Troll, eu duvido. Você duvida o que fedelho? Que você tenha coragem de comer comida de cachorro, Troll. E por que eu faria uma merda dessas, fedelho? Ué, você não tem coragem, Troll? Coragem eu tenho, mas eu não sou burro, fedelho. Eu sabia que você não teria coragem de fazer isso, Troll. Você está insinuando que o poderoso Troll não é corajoso? Insinuando não, eu estou afirmando, Troll. Pois eu vou provar que você está errado, fedelho. Cadê a comida de cachorro? Aqui está, Troll. Bom apetite. Er, será que eu posso por um pouco de calda de chocolate na comida de cachorro? Tanto faz, Troll. O que importa é você provar que tem mesmo o coragem de comer comida de cachorro. E eu vou te provar que eu não tenho coragem. Você vai ver só fedelho. Hum, até que isso é bom. Vou colocar um pouco de mostarda e vinagre para ver se fica ainda melhor. Que delícia. E então, o que você acha de mim agora, fedelho? Oh, puxa, você comeu comida de cachorro, Troll. Você quer uma medalha por isso? Claro que eu quero. De preferência uma medalha de ouro que está mais na minha categoria. Ótimo. Eu vou trazer uma medalha de ouro para você morder. E uma casinha de cachorro também. Ah, cala essa boca fedelho. Você não sabe o que você perdeu.